Olá, estamos começando mais um Truques de Cozinha e hoje então um programa especial de final de ano. Um programa de agradecimento. Eu venho para agradecer a você, telespectador, a você que nos segue no Facebook, que nos segue no YouTube e que também assiste o programa Truques de Cozinha. Estamos nos encaminhando para 2016, ano que a gente vai completar em março 12 anos de Truques de Cozinha. Não são 12 dias, não são 12 meses, são 12 anos de um trabalho dedicado, de altos e baixos. Não é fácil, a gente sabe disso, manter um programa no ar. Mas com garra, a gente sempre fez o melhor por vocês. A gente faz isso por vocês. Como é bom cozinhar, como é bom a gente receber amigos e é isso que eu vou tratar nesse programa de hoje. Final de ano, Natal, Ano Novo e a gente volta com uma nova temporada, renovados, com uma nova cara, com uma nova dinâmica de programa, com receitas saudáveis, né? Com tudo que você quer aprender sobre ingredientes, utensílios e tudo isso a gente vai ensinar aqui no Truques de Cozinha. Para encerrar esse ano maravilhoso, a gente vai então fazer três receitas. A gente vai começar com uma caprese no palito, que fica muito bacana. A gente vai fazer também um robalo com alguns legumes, que são a guarnição do prato e com um molho especial que finaliza esse prato, que é super saboroso. E também uma bela sobremesa, né? As rabanadas, que eu vou finalizar de uma maneira muito especial. Então está no ar o último programa do ano e com muito prazer eu vou ensinar essas receitas para vocês. Vamos lá! Olá, estamos começando mais um Truques de Cozinha e hoje, então, um programa especial. Afinal de contas, está aí o final do ano, está vindo o Natal, o Ano Novo e esse programa a gente vai então deixar no ar até que venha a nova temporada em janeiro. Então, hoje a gente decidiu fazer três receitas. A primeira receita a gente vai fazer uma caprese no palito. A receita tradicional é feita com mussarela de búfala, mas uma versão mais leve e para mostrar para vocês que você pode utilizar qualquer queijo, né? Você pode usar a mussarela normal, a de búfala, você pode usar provolone, pode usar o queijo minas, que o resultado é diferente, mas a sensação que ela dá e a visibilidade. E é isso que a gente está buscando, né? Porque é Natal, a gente vai então usar as cores, o vermelho, o verde e o branco, né? Para fazer uma salada bem bacana para enfeitar a sua mesa de Natal. Também vale para o Ano Novo, né? É uma salada muito versátil e agora no verão é muito bacana, muito leve e sem dúvida nenhuma todo mundo gosta. Vamos começar então cortando o queijo em cubinhos. Cortei então O queijo em cubinhos, vamos reservar e o que a gente vai fazer? Largar um pouquinho de sal bem de leve Um pouquinho de pimenta do reino Quem não gosta, não precisa utilizar Vamos deixar então temperadinho o nosso queijo A gente separou então umas folhas de manjericão fresco, isso é importante, tá? O manjericão fresco, as folhinhas e também tenho aqui tomate cereja Os menores eu posso deixar eles inteiros, tá? Os maiores a gente vai cortar ao meio Então vamos cortando o tomate E aí E aí E aí E aí E aí Depois que eu cortei o tomate, então o que a gente vai fazer? Eu tenho esses espetinhos de bambu, você encontra em lojas de 1,99 Você encontra nos melhores supermercados Mas também pode ser feito com um palitinho que você tiver em casa, tá? Dá um charme todo especial, se encontra com facilidade os palitinhos de bambu Tem outros modelos que dão um visual diferente, né? Pra a nossa receita Então o que a gente vai fazer? É bem simples Então vou começar com o tomate, certo? Vou colocar a folha de manjericão no meio E vou usar o cubinho de queijo no fim Porque daí a gente pode deixá-la de pé Certo? Então agora é montar todas elas E aí E aí E aí E aí Montei todos os nossos palitinhos, a salada Caprese. Vamos reservar aqui então o que a gente já utilizou. E aí você pode escolher um prato bem legal, né? Pra gente montar o prato e deixar bem bacana. E é só colocar eles aqui. Uma salada totalmente refrescante. Bem verão, com ingredientes que são fáceis de encontrar. É uma opção barata, né? Aqui a gente tá usando então a ricota, o queijo Minas. Que são queijos mais leves. São menos calóricos. Mas você pode usar a tradicional mozzarella de búfala, que é a receita original. Isso é uma montagem bacana, fica como um aperitivo, né? Ou então existem outras montagens. Você pode cortar o tomate em rodelas. A mozzarella em rodelas. Usar as folhas de manjericão, fazer uma torre. Você pode fazer ela aberta em leque também. Colocar uma rodela de tomate, uma rodela de mozzarella. As folhas de manjericão. Você pode utilizar um molho pesto pra finalizar. Pode botar um molho no meio. Você pode usar um azeite de oliva aromatizado. Então, são várias opções. A gente mostrou o truque pra você fazer uma bela caprese e um belo aperitivo. Pra ceia de Natal e pra ceia de Ano Novo. E pro seu dia a dia também, né? Pras crianças isso é muito legal. Porque incentiva, né? Uma coisa diferente. E sempre que a gente dá um toque diferente na nossa receita. Porque a gente brinca com os sentidos. A gente vê o visual e a gente vai ter vontade de provar. Bem colorido. Super saudável. Sem dúvida nenhuma, uma bela receita. A gente vai pra um rápido intervalo. E voltamos com um peixe especial. Vou fazer um robalo hoje. A gente vai ensinar uma receita muito bacana que vale pro Natal. E vale pro Novo e pro seu dia a dia. E também vamos finalizar com uma sobremesa especialíssima. Não sai daí. A gente volta já já. Muito bem, gente. Estamos de volta. Esse é o programa especial de final de ano. A gente tá vindo com uma nova temporada a partir de janeiro. Truques de cozinha. Então, a gente vai fazer agora um robalo. Mas pode ser qualquer peixe que você quiser comprar. Ok? Nós vamos fazer ele na frigideira. Uma porção. Mas você pode fazer ele inteiro assado no forno. Ou também fazer cada uma. Porque é cada uma das postas. Porque o bom de cozinhar. De a gente trabalhar na cozinha. De a gente receber amigos. De a gente confraternizar com a família. Pois esse é o clima do Natal. Esse é o clima das festas de final de ano. Você fazer com calma. Você pode pegar uma frigideira maior. Fazer várias postas juntas. Então, eu tô trabalhando aqui. Pra você pegar bem a essência da receita. E não ter erro. Ok? Então, a gente vai começar da seguinte maneira. Eu cortei cebola. Pra começar, então. O que é que a gente vai fazer? Um molho especial. Certo? Muito simples. Com ingredientes super práticos. Mas fica super aromático. Então, o que a gente vai precisar? Cebola. E eu vou dourar bem essa cebola. Vou colocar uma folha de louro. Faz toda a diferença. Então, eu dourei bem a cebola. Certo? O que a gente vai fazer? Botar um pouquinho de pimenta caiena. Quem gosta daquele toque mais apimentado. Tá? É um toquinho. Porque ela é bem forte. Tá? Pimenta caiena ou a pimenta que você tiver. Um tabasco. Certo? Uma pimenta do reino ralada na hora. Então, douradinha a cebola. A gente vai pegar, abrir uma lata de tomate pelado. E vamos acrescentar aqui, então. Os tomates. Eu já vou aproveitando aqui e vou amassando eles. Vou acrescentar sal. Azeitonas verdes. Azeitonas pretas. E quem não quiser utilizar as azeitonas e não gosta, não utilize. Faça só o molho de tomate com cebola. A folhinha de louro que é importante. O toquinho de pimenta que também é importante. Porque ele vai ressaltar o sabor do peixe e a montagem que a gente vai fazer no final. Ok? Agora é deixar em fogo baixo e deixar cozinhar bem devagar. Agora a gente vai trabalhar com o peixe. Como eu falei pra vocês, eu tenho um filé de robalo aqui. Tá? Que é um peixe maravilhoso. Vou botar ele na minha área de trabalho. Vou acrescentar sal de todos os lados. Tem muita gente que tem receio de salgar o peixe. Como salgar uma carne. Como salgar um frango. A mesma coisa. Certo? Então, pimenta do reino. Moída na hora. Coloquei a frigideira pra esquentar. E vou acrescentar, então, azeite de oliva extra virgem. Coloca uso de salgadas. Seu valoreast e pimenta. Comprieça. Colocai. 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 Então vou trabalhando aqui, vou virando o peixe, bem douradinho na parte de cima, é isso que a gente quer. Baixa o fogo, deixa ele cozinhar lentamente para ele cozinhar por completo. Lembrando que o peixe não pode passar demais para não perder a umidade, isso é muito importante. O importante do peixe é isso, a gente manter a umidade dentro dele. Então você que tem preconceito, tem medo de fazer peixe, se aventure, use pouco sal, depois você acrescenta mais, sem problema nenhum. E saber que o peixe tem um tempo de cozimento. O salmão, por exemplo, as pessoas que comem o salmão gostam de ele bem passado, mas o certo é comer ele rosado ao meio. Esse é o ponto certo, é claro que a gente respeita, quem gosta de um peixe bem passado, deixa passar mais. Mas que tenha umidade, para a gente sentir o sabor dele, isso é muito importante. Agora que o peixe está pronto, o que a gente vai fazer? Vamos reservar ele aqui. Vou tirar esse excesso de gordura. Mas eu vou manter essa crostinha, que é sabor aqui dentro da frigideira, ok? E vou saltear, então, a vagem que a gente cozinhou na água, até ela ficar al dente, é três minutinhos. E depois a gente interrompe o cozimento na água fria. Então, gente, brócoli, couve-flor, vagem, são legumes que combinam muito bem com peixe, você pode usar qualquer um deles. Então, tem uma técnica, um truque de cozinha, que se chama branquear. É uma técnica muito importante. O que é? Você ter uma água fervendo, larga o legume dentro da água fervendo, por três minutos, escorre e bota na água fria, para interromper o cozimento e ele ficar al dente e ficar bem verdinho, bem crocante. Essa é a técnica branquear. Então, aqui, a gente vai saltear. Só para dar aquela tostadinha, parece grelhadinho, essas marquinhas mesmo que eu quero, certo? Pode fazer na grelha também. É isso, a gente está fazendo na frigideira, mas utilize uma grelha, quer fazer ele grelhadinho? É isso aqui, essas marquinhas, esse queimadinho dá um sabor especial, dá um toque bem bacana para a receita. Reserva, então, as vagens, as batatinhas também, então a gente vai dar uma douradinha nelas. Essas batatas, o que eu fiz? Eu cortei elas em rodelas, certo? Cozinhei na água com sal, até que a faca atravesse ela, certo? Que ela mantenha a integridade desse ingrediente, ok? É importante, ela está firme, não está se desmanchando, não é batata para purê, ok? Agora eu vou saltear para intensificar sabor, dar aquela douradinha, que vai fazer um efeito bem bacana, que vai dar um sabor especialíssimo. O que eu vou fazer? Botar um pouquinho de pimenta do reino. Muito bem, então, olha só, as batatinhas douradinhas, tá? É isso que eu queria, um azeite de oliva, vai ter esse toque de azeite de oliva, porque o azeite de oliva combina muito bem com o peixe, né? A ideia desse programa de hoje é a gente fazer peixe num programa de final de ano, é justamente porque a gente está, todo mundo faz, né? O chester, maionese de galinha, aqui na minha casa a gente tem essa tradição, né? Da maionese de galinha, do arroz à grega. A minha irmã faz uma calva de frutas, que é muito bacana, né? Mas são as receitas tradicionais, que todo mundo já sabe, ou manda fazer fora, né? A gente quis entrar com uma receita um pouco mais saudável, agora todo mundo vai pra praia, aproveitar os peixes que você tem na praia, né? Você pode fazer essa receita com camarão, você pode fazer com mexilhão, você pode fazer com peixe inteiro, né? O importante são essas questões. A gente está usando legumes aqui, que você pode usar normalmente, né? Os legumes que a gente está utilizando aqui no programa. E agora eu vou entrar com uma cor, né? Pimentão vermelho. Pode ser o amarelo, o verde, né? E o pimentão verde, vermelho e amarelo são coloridos, são coisas que são vibrantes, cores vibrantes. O verde é o mais indigesto, né? Por quê? Ele é colhido verde. Porque o pimentão são tempos de maturação diferentes. Então, o pimentão fica verde, né? Colhido verde. Depois ele fica vermelho e depois ele fica amarelo, tá? É tempo de maturação. Por isso, quando a gente vai no supermercado, o mais barato é o verde. Porque ele é colhido antes. Precisa de mais tempo no pomar. O vermelho e o amarelo são um pouquinho mais caros. Então, pimentão, pitadinha de sal, pimenta do reino, mesmo processo. Toquinho de azeite de oliva. E vamos trabalhar, então, esse pimentão. Também, rapidamente, eu não quero que ele murche, eu não quero que ele fique murcho. Eu quero ele crocante, certo? E é isso que a gente vai buscar. Enquanto isso, né? O nosso molho tá aqui. Ele pegou uma consistência, né? É quase um escabeche. Se usa muito bem com peixe. Simplesmente, um filé de peixe com um molho, já tá uma receita bem bacana. O pimentão, vou botar a vagem pra aquecer. Muito bem, gente. Como eu falei, eu fiz o passo a passo. Cada ingrediente, como eles são trabalhados, isso é o mais importante. Tô fazendo uma porção. Vou montar o prato dessa maneira, pra uma porção. Então, o que a gente vai fazer? Vamos pegar as batatinhas. E a gente vai organizar elas aqui. Ok? Eu tenho aqui as vagens. Que pode ser aspargo, pode ser brócolis, pode ser o legume que você achar legal. Os pimentões. E aqui vai a criatividade de cada um, né? Como que você quer mostrar pros seus convidados a sua receita? Maravilha! A bela poça de peixe por cima. Pra finalizar, olha a consistência do nosso molho. Ele é que faz a diferença aqui. Ele vai dar um toque de sabor especialíssimo. O aroma tá maravilhoso. E aí, pra finalizar... Um manjericão fresco. E eu vou colocar umas pimentas biquinho. Que são super suaves. Apesar de ser chamadas de pimenta. Né? São extremamente saborosas. Como eu amo a culinária italiana, não podia finalizar esse prato de outra maneira que não fosse com um bom azeite de oliva extra virgem. Tá aqui uma bela receita. Não só pro Natal. Não só pro Ano Novo. Pro seu dia a dia. Super fácil. Super saudável. Sem dúvida nenhuma, vai surpreender quem for seu convidado, né? Pra sua ceia de Natal, pra sua ceia de Ano Novo. Ou, né? Pro seu dia a dia. Agora vem a praia. Aproveite. Ok? Voltamos com Rabanadas. O clássico do Natal. Uma finalização muito bacana. Uma receita que é tradicionalíssima no Natal. Então, a Christmas de Natal, né? A receita de Natal de sobremesa é as Rabanadas. Então, sai daí. A gente volta já, já. Muito bem. Último bloco. O Trugues de Cozinha. Final de ano. Estamos terminando mais um ano. Então, um programa de Natal e Ano Novo. A gente vai deixar reprisando até a volta com a nova temporada em janeiro. Certo? Até porque todo mundo sai, né? Todo mundo vai curtir as suas festas. Muitos vão pra praia. Mas quem tá aqui assistindo o programa e quem tá assistindo também pelo YouTube e também pelo Facebook, né? As receitas que a gente fez hoje, a gente começou com uma salada caprese bem bacana. Fizemos um peixe especial pra sair das receitas tradicionais de Natal. E agora eu vou fazer as Rabanadas clássicas do Natal. Só que a gente vai finalizar de uma maneira diferente. Então, a finalização dessa receita é muito bacana. Vamos lá. Pra começar, o que a gente vai precisar? Leite condensado. Então, eu vou pegar um bol e vou acrescentar leite condensado. A mesma quantidade de leite. Agora a gente vai misturar, então, o leite condensado com o leite. Super fácil. Olha só. Agora que eu misturei o leite condensado e o leite, eu vou reservar, ok? Esse é o primeiro passo. Segundo passo. Vamos lá. Dois ovos. Sempre a gente abre os ovos antes pra ver se eles estão saudáveis, né? Isso é importante. E agora, então, vamos misturar. O ovo. Que tipo de pão usar? Se você for pra internet, você vai encontrar milhões de receitas de Rabanada, né? Tanto as clássicas americanas, as clássicas aqui do Brasil. E o pão, né? Eu vi pão de forma, mas o clássico é fazer com o pão dormido, né? Então, qual é o nosso pão do dia a dia? O nosso famoso pão francês. Então, eu tenho aqui pão francês. O que a gente vai fazer? Cortar. Posso cortar em ângulo. Ou posso cortar retinho também, tá? E eu peguei um pão sovadinho, tá? Levemente doce. Tirei toda a casca, tá? E fiz esses cubinhos de pão. Ok? Olha só. Então, posso utilizar o pão francês. Posso utilizar o pão sovadinho, né? Mais adocicado. Que vai dar um toque diferente. Então, utilize o pão que você quiser. Ok? Não deixe de fazer a receita. Por não ter o ingrediente, tem que ser pra comprar. Coisas do dia a dia. Todo mundo tem leite condensado, leite, canela, né? Os ingredientes que a gente vai usar hoje. E agora, eu vou ligar a frigideira. Porque eu vou ter que fritar as nossas rabanadas. É uma receita calórica? Sim. Mas eu fiz duas hoje, né? Que não são calóricas. A caprese no primeiro bloco. E também o peixe no segundo bloco. Com legumes que ficou uma maravilha. Todo mundo pode quebrar a dieta e... Cometeu um exagero de vez em quando. E essa receita, eu tenho certeza que vocês vão amar. Certo? Podem fazer. É fácil. Não tem segredo nenhum. A gente vai mostrar o passo a passo pra vocês. E eu vou finalizar de uma maneira que é bem natalina. Vocês vão ver que legal que vai ficar. Truque de cozinha. Pra saber se o azeite tá quente. A gente vai largar um pedacinho da casquinha do pão. Quando ela começar a fritar, eu sei que eu posso... Começou a dourar ali, então... Eu vou, então, tirar da mega chama que tava aquecendo o azeite. Vou colocar numa chama menor. Certo? Pra não... Tá com muita temperatura o azeite. Pegar o pão. Vamos molhar no leite. Colocamos os pãezinhos ali. Feito isso, então, eu retiro. Passo no ovo. E... E assim eu faço com todos eles. O que a gente vai fazer? A gente vai preparar aqui um clássico, né? Açúcar com canela. Depois que a gente fritou, botamos no papel toalha pra tirar o excesso de gordura. A gente vai passar, então, no açúcar com canela. Tá? Reservamos. Ó, todos eles. A gente faz isso. Simplesmente assim, você pode servir, né? Tá tranquilo. Tem aqui um sorvete de creme, certo? Com um boleador também, já com água, né? Porque daí a bola solta mais fácil, deixa ele molhadinho. Com a calda de chocolate, a gente risca o prato. Colocamos... A nossa rabanada. Sorvete do lado. Com a calda de chocolate. Cerejinha no topo do bolo. Ah, do sorvete. Com uma faca de serrinha, eu vou cortar aqui, ó. Eu puxo... Então, as folhas do morango. E bem rente, eu faço o corte sem chegar até o fim. Um do ladinho do outro. Assim. Mantenho a base aqui. Depois, é só a gente deitar. Apertar. E a gente tem, então, um lequezinho de morangos. É ou não é? Uma bela receita de Natal. Muito bem, gente. Foi um prazer estar com vocês esse ano. Né? Um ano difícil pra todo mundo, mas a gente sempre tem a esperança de começar novamente. E que 2016 seja um ano muito bom pra todos nós. Considero vocês meus amigos. Por isso eu faço esse programa com tanto carinho. Doze anos de história. Não é pouca coisa. Né? A gente sempre vai estar aqui fazendo receitas muito bacanas pra vocês. E esperamos que paz, saúde e o resto a gente busca com o nosso esforço. É assim que as coisas acontecem. É assim que é o Truques de Cozinha. É um prazer fazer esse programa pra vocês. E até o ano que vem com a nova temporada. Até o próximo. Nossos passos pelo chão vão ficar. Atrás do que se foi. Sonhos que foi.